O WhatsApp mantém registros das suas mensagens mesmo que você as delete. O cientista forense especializado em iOS, Jonathan Zziarski, analisou imagens de disco das versões mais recentes do app no sistema da Apple e encontrou registros de chats apagados. Os dados podem ser recuperados por pessoas que tenham acesso físico ao celular ou por sistemas de backup remoto instalados no dispositivo. Segundo Zziarski, o WhatsApp deleta os registros, mas existe um problema na base de dados SQLite utilizado pelo app que não sobrescreve os chats por padrão. Desta forma, enquanto outras mensagens não forem gravadas por cima dos chats deletados, sobram alguns traços que podem ser recuperados e reconstruídos. A criptografia de ponta a ponta do Zap só protege os dados em trânsito, evitando que operadoras e outros intermediários acessem as conversas. Essa descoberta trata dos dados que estão armazenados na memória do celular ou no backup do iCloud, que não passa por criptografia. Isto significa que um mandato judicial enviado para a Apple poderia ser o suficiente para obter os registros de conversas do WhatsApp, mesmo aquelas que já foram apagadas. Neste caso específico, a culpa está do lado da Apple, que não criptografa os dados de backup.